Alô, vereinho, eu sou o Enio, esse canal Produciona, é o lugar onde eu te mostro o cinema dentro da vida real e a vida real dentro do cinema, acompanhando os meus vídeos e como eu enxergo o cinema nas coisas. E agora o que estamos fazendo? É... inventando coisas. Na verdade eu já fiz isso antes, algumas vezes, pelo menos duas, e agora eu estou fazendo de novo. É um tempero. É feito em casa. Onde eu... ai, coisa que eu não consigo fazer com a mão só, né? Eu pego as... a erva fresca, tiro aqui e ponho aqui dentro para triturar com sal grosso. Vai virar um tempero natural, tipo aqueles potinhos brancos que tem, que a gente compra no mercado, tem várias coisas misturadas, só que isso aqui é mais saudável e personalizável. Aqui eu tenho folha de manjericão e manjerona. E, às vezes, eu ponho tomilho também, eu ponho só duas para não ficar muito cheio de coisa, e meio quilo de açúcar, de açúcar não, de sal grosso. Que aí tu vai triturar, o sal grosso não vai ficar mais grosso, vai ficar um pozinho verde mágico, onde tu põe na comida e ele dá um cheirão, um gosto muito bom. E essas são ervas aromáticas, então ela tem um bom aroma, bastante cheiro, então depois que tu tritura, ela fica bem cheirosa no pote, eu ponho num pote, cadê ele aqui, que ele é bem fechado. Vou pegar só a tampa dele aqui, aí essa tampa aqui, ela fecha e sela bem, então guarda bem todo o aroma durante o tempo que precisar, né, até terminar o tempero. E, bom, eu dou um trabalhinho, porque eu tenho que tirar dos raminhos todas as folhinhas, né, só as folhinhas, né, sem o cabinho aqui, né. Daqui eu já tirei os do manjericão, agora a manjerona, eu tô tirando e daqui a pouquinho vai ficar pronto. Muito bem, a operação foi um pouquinho mais difícil do que o normal por três motivos. Primeiro, porque esse liquidificador já não é muito bom, é, meio ruimzinho. Segundo, porque... Segundo, porque eu já tinha comprado essas ervas frescas algumas semanas, então elas não estavam mais tão frescas, elas já estavam um pouquinho escuras. E terceiro, porque eu tive a péssima ideia de lavar uma delas, e aí no lavar ela não fica seca, ela fica molhada, fica empapada, E aí fica mais difícil ainda de triturar. Então, nas outras vezes, foi menos difícil, né, porque o andron, eu sei que é uma coisa seca, e tem que triturar ele seco, pra ele ficar direitinho. E ele vai indo com certa dificuldade, né, mas dessa vez ele ficou um pouco mais difícil, ficou mais empapado e tudo. Mas, enfim, tá aqui, tipo, tirado de tomada. Tá aqui o nosso coisa, né, é um coisa escuro. E eu vou colocar no nosso potinho oficial, os temperos. Porém, apesar dele ficar na geladeira, eu acredito que ele vai, vai ficar, vai secando, com o tempo ali dentro da geladeira mesmo. E aí ele vai ficar mais clarinho, eu acredito, eu espero, eu imagino. Mas se não ficar também, ele tá cheiroso, como deve ficar, né, ele só não foi o resultado exato, né. Entendendo, uma outra oportunidade. Uma outra oportunidade, eu faço ele direitinho como deve ser, né. É que essas ervas, é só na feira. E aí não é simples que eu vou na feira. A feira é lá, onde eu compro normalmente, é só na terça, ou no sábado. Só que sábado já tem um cheio de coisa. E aí, quando eu fui pra comprar os morangos, né, no vídeo que eu tenho gravado aí dos morangos, eu já aproveitei e comprei. Só que eu comprei e fui viajar. Então, ela ficou um tempo aqui na geladeira, e por mais que ela seja, tenha sido colhido bem fresca, bem nova, ela tem um limite da geladeira, né, isso faz quanto tempo? Foi semana retrasada. Faz, é, isso aí, é pra ser umas, quase, quase três semanas, na verdade, duas semanas e meia, que ele está aqui. Não, na verdade não, é um pouquinho mais de semana, tá, são 16 dias. É, 16 dias que eu comprei. E agora estamos colocando ela aqui. Olhando assim, na verdade, ainda dá pra ver, tá, bem? Ele era pra ser um verde mais clarinho, parece talvez uma gororoba, uma poção mágica que eu tô fazendo aqui. Mas ele vai cumprir bem o propósito, querendo ou não, né? Quando é aquele potinho, quando a gente compra da, aquele potinho branco, com o tempero, é mais ou menos assim que ele fica, né? Só que ele é branco, esse aqui é verde, deveria ser um verde mais clarinho e um pouquinho melhor triturado, mas... Mas ok, serve, funciona. Então aqui está o nosso temperico, até o contrário, né? Aqui vai aparecer melhor. Nosso temperico mágico, eu falei, esperava que ele ficasse mais clarinho, né? Se eu fizesse um quilo de... de sal grosso seria melhor, mas tudo bem. Acho que o negócio é um quilo de sal grosso e umas três ervas dessas aqui é pra encher esse potezinho aqui. E agora o restinho que sobrou aqui, que eu tô fazendo isso, né? Eu tô morrendo de fome, né? Mas não faz sentido eu fazer comida e fazer o tempero depois, né? Então eu tô fazendo o tempero agora pra já usar na comida. Então o que sobrou aqui dentro, eu já meti uma água. E aí essa lavagem verde toda aqui, esse musgo, esse... Na verdade é bom, é cheiroso. Já vou aproveitar, já vou usar na comida. Transformamos o frango num tipo de... Estrogonofe. É. Ou seja, estrogonofe de frango, né? Obviamente. É exatamente o que eu falo. Estrogonofe é de frango e... Porque tem frango, basicamente. Assim, né? Deixa eu ver se consigo servir com uma mão só. Ah, é que ele... Aquele um quilo de galinha não rendeu nada. Eu achei que ia dar um monte. Quer dizer, eu sabia que tinha uma possibilidade de não dar muito, né? Mas eu testei. Eu fui assim, ah, vou congelar um. Então, mas não deu quase nada de galinha. Então vai dar para o quê? Para o almoço de hoje, de amanhã, janta e é isso aí. Não vai render muito, não. Infelizmente. Mas, ok, né? Vou pegar a roda agora. Vamos lá. Olha a nossa. Nossa também, já dei uma corzinha nele. Segura a panela. Jogo o arrozinho lá. Eu gosto do arroz assim, tá? Então, ah, mas o arroz tinha que fazer mais não sei o quê. Para ficar soltinho. Não quero, não gosto dele soltinho. Gosto ele mais assim. Porque senão ele fica muito seco assim. Fica um pouquinho mais... É, molhadinho talvez. É bem molhado, mas enfim. Ok. Vamos tirar esse aqui. Porque aqui já... Pera. Já cumpriu o seu papel. Ai, droga. Eu não como folha. Não sou... Que bicho que como folha? Ó, meu lixo tá... Estourandinho aqui. E a outra folhinha. E a outra folhinha. A outra... Isso. E mais uma em algum lugar por ali. E agora para fechar... Tem que abrir ainda, né? Ah, vou fechar ou vou abrir? Mas eu vou abrir para fechar. Vou abrir um saquinho muito especial aqui de batatas crack. Batatas palha. Eu já fiz dois vídeos de propaganda com essa marca aqui de batata. Se tudo der certo é que um tempo eu vou ir lá na cidade, na fábrica onde eles fabricam essas batatas que tem batata palha, mas também é batata chips. Então, creio que em algum momento eu vou estar indo lá para fazer essa filmagem. Vai ser muito legal. Batata crack, né? É uma boa pedida. E agora vamos abrir isso aqui. Espero que eu consiga abrir. Sem... Que bagunça. Não, não. Foi bom. Foi bom de abrir. Foi fácil. E... Fofofofu. Cá temos almoço. Bem almoçado. Bem bom. O porém é... Duas e trinta e nove da tarde, né? Ah, quando o cara vai... Vai fazer as coisas... Tudo demora, né? Tudo demora. E aí eu deixo para acheitar o tempero no dia que eu vou fazer comida. E aí o cara vai, faz comida. E aí... Come metade do dia só nessa função, né? As funções de casa também ocupam tempo, né? Pensa, ah, tu tá em casa e não faz nada. Ha! Não faz nada, né? Em casa às vezes tem mais coisa para fazer do que se tivesse ido para o trabalho, né? Tanto que aqueles que passam o dia trabalhando e chegam em casa para fazer as coisas de casa, com certeza não conseguem fazer tudo porque é muita coisa, né? Pelo menos a sujeira não se renova tanto porque a pessoa não está em casa para sujar, né? Mesmo assim... Pois bem... Está aqui, vou me preparar para almoçar e é isso aí. Hum... O almoço foi excepcional. Foi muito bom. Eu tenho até que dar os parabéns para o cozinheiro, que no caso sou eu. Muito obrigado. Estava muito bom, muito bem saboroso, sustentante. Até me deixou triste. Eu tive que ficar triste por uns minutinhos no puff até eu voltar a ficar feliz, né? Depois de estar tão satisfeito. E aí eu voltei a editar meus vídeos, né? Fui editando alguns vídeos do canal, outros vídeos que eu tinha que fazer. Tudo pronto. E agora eu estou no momento... Tá fé? Antes de eu sair para o Taekwondo, que hoje é aula extra, que é lá na Academia do Mestre. É longe, longe. Então eu devo estar bem alimentado. Eu queria ter ido no mercado. E na feira. Mas eu fico concentrado fazendo as coisas que eu tenho que fazer. E eu acabo não saindo. Então eu não fui. Eu queria ter ido. Tinha que comprar banana, porque não tem banana aqui. Mas... Mas é. Se dependendo, dependendo. Se eu voltar a tempo de lá, porque é das sete e meia às oito e meia, o mercado fecha às nove. É. É. Ah, mas tem um outro mercado também lá no caminho, né? Vamos ver. Se der tempo, eu passo lá. No mercado e compro que seja banana. E aí vamos ver. Vamos ver. Agora eu vou no pão. E já me preparar para sair daqui a uns minutos. Mas tem tempo. Dá para tomar café tranquilo. Mas logo na sequência sai. E chegamos a mil quinhentos e cinquenta inscritos. Está vindo inscritos bem rápido. Eu espero que não pare, não reduza essa velocidade. Simplesmente continue. Porque eu estou continuando sempre postando todos os dias aqui. Porque esse é um desafio de trezentos e sessenta e seis dias, todos os dias, postando vídeo de vlog. Mais os vídeos principais. E hoje tem um vídeo a mais que é convidando para a live que eu participei domingo. Então, é isso, né? Canalzinho. Vamos crescer. O YouTube me ajuda a mulher mais longe. Porque estamos trabalhando arduamente sempre. Mas apesar de tudo sempre pãozinho para recuperar as energias, né? Aham. Estava aqui tentando fechar a janela. E aí o que me aparece ali no meio do caminho? Seu caramujo. Um baita caramujo. Estava puxando aqui. A janela não vinha. E aí quando veio, saiu a criatura ali do canto. Quase machuquei ele, eu acho. Mas está bem, né? Está bem. Olha só o tamanho dele, olha. Parado no meu dedo. É um bichão. Tá. Fica aí. Só não vai para a cama. Fica aí. Senão eu vou te botar lá para a rua. Pode mostrar os chutes da ponta azul? Ponta azul. Ah, eu estou com a perna. Ou alguém que eu pudesse mostrar. Tá. Porque como eu pulei uma, então eu não peguei bem esses chutes. Levanta a perna de trás, chuta para a frente. Gravada. Levanta a perna de trás, chuta para a frente. Gravada. Duval dançando com o meu chagueiro. Mesma coisa, bate o peito de pé. Ó. Levanta. Bate com o peito de pé. Duval dançando com o chagueiro. A mesma coisa, só que de cima para baixo. Pou. Tá, levanta uma, chuta para baixo. Tuô aprontou. Tuô levantar, aprontou. Avançando com o chagueiro. Salta, gira. Pou. Pichagueiro. Troca. Salta, gira. Pou. Pichagueiro. E o tujoto que mudou no outro. O 360. É o giro aberto. Que é por fora. Isso. Ele é bem aberto. Ele é o 360 que a gente chama. É isso. Tá. Bom, eu cheguei um pouquinho em cima da hora. Na verdade, eu cheguei na hora. Eles começaram um pouco antes dessa vez. Terminou o treino já. Agora eles estão só repassando. Aí os detalhezinhos que não pegaram bem. Tá fazendo verde aí. Sim. O que é por fora. O que é isso? 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 Me diga. Internet? Eu não consigo ir no mercado. Eu passei por cinco mercados na volta. Três deles eu até podia ir, porque os dois não tem um preço tão bom. Mas é de noite. Acabei de vir do treino. Não tá mais chovendo, mas tá um clima meio nublado, chuvoso. E esse ano, outro dia. Sábado. Sábado é o dia que eu vou ir no mercado. E se eu conseguir ir na feira também? Hum. Não adianta. Eu fico ficado fazendo as coisas em casa. Saio quando eu tenho que sair, quando tem um horário marcado. Mesmo que eu precise, né? Se eu não tivesse ido aqui na esquina só pra comprar uma cebola no tomate, não tinha feito a comida hoje do jeito que eu fiz. Que ficou excelente. Enfim. É isso. Digamos que eu tô encaminhado. Tô bem. Eu vou conseguir fazer bem o teste. Espero que seja bem o suficiente pra eu pular uma pra ir direto da azul para a vermelha. Mas, vamos lá. Tô treinando todo dia. Em casa, né? Então eu acabei de passar mais uma vez ali os dois com Cs, os chutes. Eu gravei o mestre fazendo os chutes da ponta azul, que é o anterior da minha, que eu tenho que saber também. Então, aí depois eu vou ver esse vídeo e vou começar a treinar aqueles chutes também. E é isso aí. Vamos lá. Mimbal. A gente na rua. Eu me embanano um pouco em alguns chutes mais iniciais. Porque eu pulei em uma faixa, então eu não precisei fazer aqueles outros. E que uns que é só com a perna da frente, que é pulando e chutando. E aí alguns me embanano um pouco mais. Mas eu quero treinar aqueles também. Pegar direitinho que é pra... E é o momento que eu quero gravar o mestre ou alguns professores lá mostrando todos os chutes de todas as faixas. Pra eu poder rever todos. Uma hora não. Depois que eu passar esse aí eu já vou pedir pra gravar. Porque eu quero saber todos. Certinho. Pra eu olhar e executar em casa. Sabendo o nome de cada um. Como faz. E executar o melhor possível, né. Que querendo ou não não tem muita elasticidade. E aí eu não consigo fazer tão bonitinho. Fazer um esforço. Eu nunca fui aquele aluno 10. Eu fui aquele aluno que se esforça pra conseguir um 7, 8. Enquanto meu irmão sempre foi aquele aluno que não se esforça pra conseguir um 10. Então essa é a vida de cada um, né. Eu tenho que me esforçar pra ser o melhor... Me destacar por aquele que mais se esforça, pelo menos. E também aquilo que eu aprendo eu sempre procuro transmitir. Ajudar os outros daquilo que eu já consegui aprender. Mesmo que talvez eu não consiga executar tão perfeitinho, né. Porque nesse caso meu corpo não consegue. Mas eu entendo. Eu sei como orientar pelo menos, né. Quem sabe um dia eu não vire um instrutor de taekwondo. Mas enfim, ainda tô no vermelho. Falta pouco. Este ano... Preta. E o satanás do chuveiro está ali. Para de pringar. Ninguém pediu. Ninguém tomando banho. Para. Para. Vai parar. Vai parar. Vai parar. O carambudinho tá ali ainda. É isso aí. Aproveita, te inscreve no canal. Assiste os outros vídeos que temos aos domingos, terças e sextas. E assiste os vídeos até o final que vai me ajudar. E isso é tudo pessoal. Muito obrigado pelo teu gostei. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. e te inscrever no canal. Te vejo no próximo episódio de Pro do Sena.